Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar molho de espinafre. O molho de espinafre é muito gostoso e é uma ótima opção para quem é vegetariano e também para as crianças, porque elas não vêm lá o espinafre e acabam comendo porque fica super gostoso. Então vamos aos ingredientes. Você vai precisar de espinafre, molho bechamel, alho, queijo parmesão, cebola, sal, azeite e pimenta do reino. Eu vou começar refogando o meu espinafre. Então eu vou colocar azeite aqui na panela, vou dar uma dourada na cebola, no alho e aí vou adicionar aqui o meu espinafre. Como nesse molho vai espinafre só e molho branco, é importante você deixar o espinafre bem saboroso para dar um sabor bem gostoso no molho. Meu espinafre já está pronto, então eu vou temperar com sal e pimenta do reino. E agora eu vou voltar meu molho para a panela e vou adicionar o queijo parmesão. Aí eu vou deixar ele esquentar bem para derreter o queijo e ficar delicioso. Já vou colocar minha massa para cozinhar também. Eu estou aqui com uma massa fresca que eu acabei de fazer e se você quiser ver a receita, é só clicar no card que está aparecendo aqui em cima. A minha massa já está pronta, então eu vou escorrer ela e vou jogar ela direto aqui no molho. Eu estou aqui com uma massa fresca que eu acabei de fazer e se você quiser ver a receita. Ficou delicioso, está super gostoso esse molho e é uma receita rápida de fazer, saudável e que fica ótima. Então é isso pessoal, essa foi a receita, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e seguir a gente em todas as nossas redes sociais. E quando fizer, posta no Instagram com a hashtag pastaunroll. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!